Neste vídeo, compartilhamos a mensagem extraordinária de Nossa Senhora em Medjugorje ao confidente Ivan, no dia 3 de fevereiro de 2024. Curta, comente e inscreva-se para ajudar o canal a alcançar um público mais amplo. Obrigado. Segue aqui a mensagem de Nossa Senhora ao confidente Ivan Dradicevic. Queridos filhos, vocês estão em um momento de graça e convido-os a rezar pela paz em seus corações. Queridos filhos, trabalhem e rezem pela sua conversão pessoal e ocupem-se com a sua conversão pessoal. Sejam testemunha de paz nesse mundo. Sejam minhas mãos estendidas. Estou perto de vocês e ainda hoje lhes dou minha bênção materna e intercedo diante de meu filho por cada um de vocês. Obrigado por responderem ao meu chamado. Então Nossa Senhora rezou por um tempo pela paz mundial. E com essa oração foi até o sinal de luz e a cruz com a saudação. Vão em paz, meus queridos filhos. Vão em paz, meus queridos filhos.